Eu só queria saber uma coisa, porque aí beleza. Eu quero saber tantas. É, então, você vê como eu sou humilde. É um ofegão médio. Você é um meio ofegão, mas nem é um ofegão médio. Porque, beleza, eu imagino, por exemplo, quando rolou Noé e veio o dilúvio, existe uma preocupação, não sei se é essa a palavra, mas rolou uma limpeza ali pra ter uma nova ordem depois do dilúvio com os seres humanos e tal. Esse apocalipse seria mais ou menos isso, no sentido de vai morrer um pessoal, certo? E essas pessoas que ficarem, elas vão começar uma nova era dentro da... A gente nem sabe se rolar o apocalipse aqui, não tem mais nem o livro, né? Porque aí a gente não sabe mesmo o que vai acontecer. Rola uma nova era ou não? É pra exterminar e acabar tudo mesmo. Não, não, não. A terra será reconstruída, entendeu? O Amargedon, ele vai dar, imagina, uma guerra nuclear nos moldes que nós vivemos hoje. Então vai ser uma destruição global. E cada uma das estrelas, dos selos, das trombetas, que são alegorias pra novos armamentos, para novos ataques, diz assim, destruiu um terço da população. Destruiu um terço do que ficou, ou seja, um terço de um terço. Então acabou com as águas do mar, acabou com as fontes. O céu se enrolou. O céu virou um pergaminho e se enrolou. A gente sabe que, por exemplo, quando aconteceu a bomba atômica, aquela nuvem de fumaça, existem relatos de pessoas que disseram que parece que o céu estava se enrolando. Porque eu não sei explicar cientificamente o que aconteceu na atmosfera com a bomba de hidrogênio. Mas o negócio é surreal. Então assim, a Bíblia fala muito sobre isso. João, ele tá tentando colocar em palavras coisas que ele nunca viu. É a mesma coisa, eu pedi pra você descrever coisas que não acontecem. Você tá lá na década de 30 e eu quero que você explique um telefone. Celular. Não, eu quero que você explique Pokémon. Entendeu? João está vendo aviões jogando mísseis. O que ele fala? Parecem águias de metal e a sua voz é como de muitas águas. São os barulhos das turbinas. Então você tem que ler tentando se colocar na cabeça de um cara de dois mil anos atrás preso numa ilha grega chamada Ilha de Creta. Sim. Essas perguntas aqui tem a ver exatamente com isso. Errei. Tem a ver justamente com isso. São perguntas da Bianca, que é uma menina que gosta muito do Apocalipse. Que ela mandou mensagem pra gente. Já comprou ingresso. Grande fã do Apocalipse. Entusiasta do Apocalipse. Eu não sei que lado você está, Bianca. Mas parece que vai ter show de comédia em algum deles. Aí eu vou ficar. E ela pergunta sobre algumas simbologias. Teve até alguma que você falou, que é a grande prostituta, que é a Meretriz, que é os Estados Unidos. Estamos cravando aqui que é os Estados Unidos. Sete igrejas, sete selos e sete trombetas. Você comentou alguma coisa próximo disso? A Bíblia, ela vai trabalhar em cima de numerologia. Vamos chamar de herégeo. Mas a Bíblia, ela toda é trabalhada na numerologia. Quarenta. Quarenta dias chovendo. Quarenta dias de dilúvio. Deserto também, né? Quarenta dias no deserto. Jesus é morto, ressuscita, passa quarenta dias na terra. A Bíblia é movida por números. Deus trabalha assim. Ele faz quatro estações, quatro pontos cardeais, quatro elementos, sete dias na semana. O número sete, então, é um número muito simbólico na Bíblia, que tem a ver com tudo. Perfeição. Ou seja, completo. Então, quando a Bíblia fala sete igrejas, sete trombetas, sete taças, está dizendo que aquele efeito será completo. Nada do que foi planejado ficará aquém ou ultrapassará. É claro que, por exemplo, quando João escreve, existiam sete igrejas. Toda vez que a gente trabalha no Apocalipse, a gente trabalha na linha histórica. E na linha simbólica. Porque muitos eventos aconteceram historicamente. E aí entra o erro das pessoas dizendo que já aconteceu historicamente e não vai acontecer mais. E também acontece de uma forma simbólica. Também há o erro das pessoas que dizerem que é tudo simbologia, nada do que está escrito aqui é verdadeiro. Não. Eles acontecem em paralelismos, juntos. Aquilo que foi dito serviu para aquelas sete igrejas. Mas essas sete igrejas também significam sete eras de tempo até chegar ao último, onde tudo vai ser destruído. Os selos, as trombetas falam sobre os danos que vão acontecer durante essa grande tribulação do reinado do anticristo. Dessa guerra que vai ser instaurada depois. E todos eles dizem respeito justamente isso. Alguma coisa aconteceu e destruiu a fonte das águas. Alguma coisa caiu, caiu uma estrela de absinto. É linguagem. Caiu uma estrela de absinto sobre as nascentes. E secaram-se os rios. Absinto, veneno. Caiu um meteoro. Em algum lugar onde tinha, sei lá, na bacia amazônica. Cara, acabou com muita coisa. Então assim, a gente precisa ler sabendo que João estava tentando explicar coisas que ele não via. Até uma outra dúvida que ela tinha também era se ia ser um grande evento para eliminar esse um terço. Ou se ia ser uma coisa gradual. Gradual. Vai durar sete anos. Sete anos de inferno. Sete anos literais. Três anos e meio que ele vai começar a governar. E os três primeiros anos e meio ele vai solidificar o seu governo. Trazendo todo tipo... A paz também será gradual. Ele vai levar três anos e meio para instaurar o governo, a moeda, a paz e não sei o que. E aí, nos três anos e meio, quando der os três anos e meio, ele vai para o lugar onde era a mesquita de Omar, lá, onde seria o templo de Salomão. Ele vai construir o templo e vai dizer que agora ele é Deus. E aí as pessoas que estavam seguindo até por causa do Papa e não sei o que, todo mundo vai falar, não, ele não é Deus. Ele era um ungido, um profeta, alguém que fazia milagres. Mas ele não é Deus. E aí essas pessoas vão se revoltar. Só que vai ser tarde. Aí ele vai instaurar os três últimos anos e meio de guerra total. Que aí começa essa baderna aí. Três anos e meio é bom, né? Que é um mandato, né? Que aí vai acabar o mandato, ele fala, acho que é agora. É, mas não vai ter Copa do Mundo, né? No meio disso. Então ele faz o golpe. Você já parou para pensar nisso? Então, três anos e meio. Em vez de... Ele sabe que não vai ser reeleito, ele dá o golpe. Entendeu? E aí a gente sabe que sempre depois o segundo mandato é caótico. É, a gente tem esse know-how. É, a gente tem esse know-how. Tchau.